Boa noite, Rafael. Você pode me indicar uma fábrica de embalagens de saco plástico personalizado em São Paulo, capital? Então, tem uma empresa que me presta esse serviço aqui já personalizado. Já existem embalagens prontas, já com tudo, já com o nome. Por exemplo, as minhas embalagens se chamam Batata Empreendedora. Tá ali, Batata Empreendedora, prontinho. A marca Rafael Alvoré e tudo mais. Mas, já tem nessa embalagem, ela já é personalizada para as suas batatas. Para batata chips, para batata palito. E nisso você pode comprar as embalagens já prontas, certo? Você não precisa estar produzindo nada mais. Agora é o seguinte, você pode fazer, dependendo da quantidade que você quer, é uma coisa já padronizada para você. Você pode procurar uma gráfica que pode fazer isso para você. O que eu aconselho para você que está começando agora? Você que vai começar a sua produção de batatas fritas artesanais agora? A melhor coisa que você tem para fazer é adquirir embalagens, pacotinhos já personalizados. E que esses pacotinhos já tenham a tabela nutricional, que ela já tenha uma gramatura definida e que tenha um código de barra já definido. Ou seja, é uma embalagem pronta. Eu acredito que é mais viável. Porque a quantidade de embalagens que as fábricas fazem para você fazer o comer pedido é muito grande. No mínimo, 100 mil pacotinhos, uma tonelada de embalagens. Então, acaba que isso é uma quantidade muito grande para você trabalhar. Então, esse primeiro momento, o que eu aconselho? Salve se você já tem uma produção, já está com um produto validado no mercado, já está com uma marca consolidada ali, ou já percebeu que vai consolidar com o que você está apresentando, aí está tudo beleza, só começar a procurar uma gráfica aí e produzir.